Projeto Mamãe Cheguei, um projeto de suma importância para as mamães aqui do município de Rolim de Moura, um projeto social. A gente vai conversar com a Erivalda Lucinho, que faz parte, que está coordenando esse projeto aqui no município, vai explicar um pouco mais sobre o projeto e o porquê realmente que eles estão procurando divulgar mais o projeto Mamãe Cheguei. Infelizmente as nossas mamães não têm nos procurado, o que tem causado grande dificuldade para a gente estar atingindo a nossa meta. Rolim de Moura iniciou as inscrições agora, início de junho, e nós vamos finalizar final de dezembro. E nós temos essa baixa procura que nos tem nos preocupado também, porque esses kits, eles vêm de grande importância dessa parceria entre o município e o estado, para estar ajudando essas mamães que são carentes, que realmente necessitam. Então essas mães, nesse um mês já que nós estamos com as inscrições abertas, têm nos procurado pouquíssimas. Então a gente quer reforçar para você que é mãe, que necessita desse kit, vocês podem estar vendo que é um kit completo. Então venham até o CRAS, segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. O importante é ter o cadastro único e os documentos que são RG, o CPF e a caderneta de gestante, que a gente vai estar aqui de braço aberto para atender. Quando a gente se fala de baixa renda, um dos critérios para ter o cadastro único é até 3 salários mínimos. Então você não precisa ganhar um salário ou dois, até 3 salários você pode estar vindo, fazer o seu cadastro único e consequentemente se necessitar a inscrição para o Mamãe Cheguei. E o valor, se for para somar o que tem nesse kit aqui, qual seria o valor? Porque é uma ajuda muito grande, início. Com certeza. Então, nós temos aqui o valor de até uns 300 reais, porque é banheira, é fralda descartável, é fralda de pano. Temos a bolsa, a bolsa é excelente, tem roupas, tem macacão, tem todos os materiais necessários que um recém-nascido precisa. E para essa remessa agora vocês têm quantos kits para entregar para a população? Olha, nós temos a meta de 150 gestantes, hoje a gente está com mais 70 cadastradas. Então, eu lanço novamente o apelo a você, mamãe, que necessita desse kit, que venha nos procurar, que a gente vai estar aqui para atender. Tem muitas mães carentes que não têm condições de comprar o kit, então o governo está ajudando. E é uma boa opção, né, para quem não tem uma renda a mais, que um gasto a menos que você vai ter, né. E eu acho importante, né, para mim. E eu acredito que para várias pessoas também. Vale a pena. Vale a pena.